DJ William, pé proa meu DJ E aí, e aí, e aí, banilson dois É que o bagulho ficou doido e a novinha viajou Roda, 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 foi muito louca que o barraco balançou E até que mina tarada, tira a braba na sentada Vai descendo aí mulher, na minha pica se amava Vai descendo aí mulher, na minha pica se acaba Vai descendo aí balvada, na minha pica se amava Joga, 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 joga essa tica pra mim Senta, senta, senta que hoje é essa pior que é tua Mas tá da melhor forma, vamos combinar sim Vai fudendo mais, a amizade continua Então senta, 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 senta essa tica pra mim Então joga, 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 joga essa tica pra mim Senta, senta, senta que hoje é essa pior que é tua Mas tá da melhor forma, vamos combinar sim Vai fudendo mais, a amizade continua Então joga, 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 joga essa tica pra mim Senta, senta, senta que hoje é essa pior que é tua Mas tá da melhor forma, vamos combinar sim Vou nem falar o nome, já sabe né, a nova é a placa bares Pela MCGA, eu tô de volta, que eu aço dois minés Deve no beat, só lança hit O bagulho ficou doido e a novinha viajou A falta foi muito louca que o barraco balançou E até que mina tarada, tira brava na sentada Vai descendo aí, mulher, na minha pica se acaba Vai descendo aí, mulher, na minha pica se acaba Vai descendo aí, malvada na minha pica se acaba Então joga, 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 joga essa chaca pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Mas tá da melhor forma, vamos combinar assim Não vai fodendo mais, a amizade continua Então senta, 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 senta essa chaca pra mim Então joga, 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 joga essa chaca pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Mas tá da melhor forma, vamo combinar assim Não vai fodendo mais, a amizade continua Então joga, 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 joga essa dica pra mim Senta, senta, senta que hoje é essa pior que a tua Mas tá da melhor forma, vamo combinar assim Não vai fodendo mais, a amizade continua DJ Wiener, se transforma o meu DJ E aí, vai Nilson Torres, entendeu nada, hein cachorro? Cada lançamento é uma explosão